Era uma vez uma jovem de coração nobre chamada Virgínia. Ela era órfã de pai e mãe e foi criada pelo tio, que a tratava como sua filha de sangue e Virgínia o chamava de pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sen misin? Benim. Telaş etme. Hayırlı bir iş için geldik. Kızın nerede? Kızım! Kızım! Mãe! 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 Decidiu intervir e encontrar uma esposa adequada para o príncipe. Sem revelar seus verdadeiros motivos, ordenou que Virgínia, uma jovem criada pelo tio e órfã de pai e mãe, fosse levada ao castelo contra sua vontade. Elara, uma das servas do rei, apresentou Virgínia como a candidata ideal. Alegou que a conhecia, ressaltando sua beleza, habilidades e nobreza de coração. Acreditando nas palavras de Elara, o rei viu em Virgínia a solução para o comportamento irresponsável de seu filho. Mãe! Mãe! Uma manhã ensolarada banhava o castelo de Eldória quando Arthur, vagando pelos corredores, percebeu um movimento incomum na alta torre. Curioso, seguiu até lá e avistou Virgínia tentando escapar da monotonia do castelo, desafiando as alturas. O príncipe, sem saber quem era essa jovem que desafiava as alturas da torre, ficou momentaneamente paralisado. A luz do sol destacava os detalhes de sua figura, e Arthur não pôde deixar de notar a beleza incomum de Virgínia. Seu olhar foi atraído para as pernas à mostra, e ele ficou fascinado com cada movimento, cada detalhe. Que mulher linda! Pensou Arthur, sem conseguir desviar os olhos. O instante pareceu se estender enquanto ele observava, inadvertidamente encantado pela ousadia e graciosidade de Virgínia. A luz do sol, sem conseguir desviar os olhos. A luz do sol, sem conseguir desviar os olhos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Uma escolha que, de forma inesperada, começou a transformar os contornos da relação entre eles. Virgínia, inicialmente surpresa com o pedido, aceitou a responsabilidade com seriedade. Ela tornou-se a guardiã do príncipe enfermo, aquecendo seu corpo febril e administrando os medicamentos prescritos. Enquanto cumpria esse papel, uma proximidade silenciosa começou a se desenvolver entre eles. No leito da doença, Arthur via Virgínia de uma forma diferente. A bravura que ela demonstrou ao desafiar sua reputação e as atitudes cuidadosas que ela tomava para garantir seu conforto despertaram uma admiração que ia além das aparências. Enquanto Virgínia desempenhava o papel de cuidadora, o castelo testemunhava uma mudança sutil na dinâmica entre o príncipe e a plebeia. Essa proximidade inesperada começou a dar vida a um romance que crescia em meio às circunstâncias desafiadoras, transformando o enredo de suas vidas de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Share numa das O que é sempre mais difícil do Bob Absolutely Você é muito difícil, o Hmagicínio. Eu sou um que eu cheguei aqui. Ah! Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL